separei o frisado branco com essas cinco galinhas as duas polacas irmãs a pretinha e a caramelo a azul ali no meio a caipirinha aqui de peninha no pé e a canadense pretinha lá no fundo eu separei os dois galos porque eles não brigavam ele é irmão do carijó né mas estavam estressando muitas galinhas porque na hora que um ia galar eles não atrapalhavam outro galar não mas eles queriam galar a mesma galinha logo em seguida então não tava gostando muito disso não aí eu falei ah como eu tava tô mexendo os galinheiros mesmo acabei eu separando fiz o portão ali e separei e ele com as cinco galinhas aqui ainda posso eu vou colocar assim ainda posso colocar mais umas duas galinhas aqui que acho que já tá bom aqui é o galinheiro do frisadão com a babudinha ali e o do outro lado da tiquinha a pata é mas é todas essas cinco aqui elas não são galinhas nascidas aqui em casa é assim de genética genética aqui de casa é ou eu comprei a galinha ou peguei ovo de de outros criadores e tal então dá para tirar uma uma mistura boa desse deles aí mas aí né só a hora que puder voltar para chocar a hora que der para aumentar o número de aves de novo se deus quiser e aí e aí